Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira O início e o fim, a noite e a madrugada, amor, a polícia e o ladrão E a volta que não foi descriminalizada Mas que não sou barão, graças a Deus tempo se volta, amor, você E não para ter algemas, apenas o nosso amor E não para ter algemas, apenas o nosso amor Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira E não para ter algemas, apenas o nosso amor E não para ter algemas, apenas o nosso amor E não para ter algemas, apenas o nosso amor Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira Ela vai, ela vai se purificar É só você querer, é só você querer É só você pensar no bem, você pensar em Deus, por isso reza Reza, peça pra Deus te salvar também Essa é a positiva, a positiva vibração Essa é a positiva, a positiva ser Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira